Entendi. E aí, como que eu vou saber se não está alinhado? É aí que... Também por sinais. Por sinais. Mas você tem que estar com a antena ligada para receber. É isso que a tua escola prepara a pessoa. Sim. Eu acredito muito que Deus, além de nos dar sinais, tem uma maneira de se familiarizar com a voz de Deus. Eu conheço a voz do meu filho, eu conheço a voz da minha filha, quando o Lucas me chama, eu conheço a voz dele. Celso, se nós meditarmos na palavra de Deus, se nós passarmos tempo em oração, se nós pararmos de ouvir as muitas vozes que estão ao nosso redor, a voz de Deus vai ser muito identificável para ti. Não só por meio de sinais, mas por meio do testemunho interior, do próprio Espírito Santo dentro de ti. O Espírito Santo vai ter que guiar a direção dele, a vontade dele. Tem coisas que a gente... Tem coisas que a gente...